Esse processo que é um processo legal, exigência municípios com mais de 20 mil habitantes e Caçador, então, está na sua finalização do seu diagnóstico e através, então, do SimCatarinas teve a explicação de todo o modelo, todo o diagnóstico, enfim, das necessidades que o município precisa resolver. Foram tratados alguns eixos em relação a pedestres, ciclovias, transporte público, carga e descarga e a população, então, esteve presente, podendo, então, fazer algumas sugestões em relação àquilo que eles compreendem pela mobilidade urbana. O processo, agora, é encaminhado, então, ao Executivo para que possa ser feita as análises junto ao SimCatarina e a sequência, então, a minuta desta lei falando sobre mobilidade urbana será encaminhado para a Câmara de Vereadores. Esse trabalho é um trabalho muito importante ao município porque ele detém algumas urgências, ou seja, algumas adaptações ao transporte, enfim, a mobilidade do município de curto, médio e longo prazo, então, 3, 6 anos e meio e 10 anos, onde o município vai ter, então, obrigações e atividades que possam melhorar a vida do contribuinte e a vida da população por uma cidade mais inclusiva no sistema viário. Alguns pontos foram levantados também, como a necessidade de pontes, a necessidade de ampliação das nossas ciclovias, para que a gente possa ter segurança, então, para o pedestre que caminha, ampliar a sua caminhabilidade, questão de acessibilidade também foi um fator bem importante na audiência, questão do transporte público, as regulamentações que hoje no município elas não existem, a gente apenas executa, de acordo com as leis federais e estaduais, e agora o município, então, passa a ter um norte, um diagnóstico, para que possa ter, então, uma efetividade maior dentro desse assunto.